Nós, nós os carecas, como as mulheres, somos maiorais Pois na hora do afeto, é que os carecos que elas gostam Mas nós, nós os carecas, como as mulheres, somos maiorais Pois na hora do afeto, é que os carecos que elas gostam Mas não precisa ter vergonha, pode tirar os seus chapéus Já tem cabelo pra crescer o que é hoje Já tudo agora está pra nós, 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 nós Nós os carecas, como as mulheres, somos maiorais Pois na hora do afeto, é que os carecos que elas gostam Mas nós, nós os carecas, como as mulheres, somos maiorais Pois na hora do afeto, é que os carecos que elas gostam Mas não precisa ter vergonha, pode tirar os seus chapéus Pra que cabelo? Pra ser seu herói E agora onde está? Pra nós, 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 nós Louco! Sobranha! Mais quem não é? Pobre o rock aqui na velha prima Não precisa ter vergonha, não precisa ter vergonha